A partir de hoje o município de Lauro de Freitas contará com a cozinha comunitária da Itinga que funcionará de segunda a sexta do meio dia a uma e meia da tarde para o almoço e das 16 às 17 horas para o jantar. O equipamento fornecerá 400 refeições por dia a preço acessível. O almoço custa R$ 2 e o jantar custa apenas R$ 1. Além do novo equipamento que fica localizado na Chácara Taiti no bairro da Itinga o município já conta com um restaurante popular que oferece diariamente 3 mil refeições e fica localizado no centro de Lauro de Freitas. Essa cozinha comunitária a prefeita deixou pronta em dezembro de 2012 infelizmente passou aí esse tempo todo sem acontecer nada arrombaram, roubaram tudo daí de dentro porque a gestão anterior não se preocupou e hoje a gente tem aqui uma cozinha que vai funcionar em benefício da população. Então a cozinha comunitária tem esse papel, um papel de dar dignidade às pessoas e nesse momento que a gente está vivendo com a volta à crise, com as pessoas passando fome de novo um equipamento desse no local onde tem uma vulnerabilidade social muito grande é de uma importância fundamental de a gente as pessoas almoçarem por R$ 2,00, jantarem por R$ 1,00 ou seja, é a segurança alimentar daquele cidadão, daquele cidadão que às vezes não tinha mais esperança e a fome você sabe, é uma coisa muito ruim. A cozinha tem ainda a função de orientar a população a produzir uma alimentação mais nutritiva e estimular hábitos alimentares mais saudáveis. Alimentação, meu Deus do céu, isso aí é um dever de todo político, né? É por isso que nós fomos eleitos, né? Que é para ajudar as pessoas, para ajudar a população. E mais do que justo, né? É toda essa estrutura, né? Que foi construída, preparada, assim, com o dinheiro dos impostos, né? E voltar para quem tem pago esses impostos, que é o povo, que é a família, né? Que é a estrutura do ser humano. Fico muito feliz e apoio todos os projetos que forem dessa natureza para que possam melhorar a vida dos nossos cidadãos, os circunvizinhos do bairro de Itinga. A entrega desse equipamento para o bairro de Itinga é muito importante. A população esperou durante quatro anos essa tão esperada entrega desse equipamento. E com isso nós vamos poder abrir uma possibilidade de emprego novo para as mães do bairro de Itinga e para as mães da cidade de Laudifesa que poderão vir aqui e aprender uma profissão.